Fala, boca boa! Eu tô aqui no Varanda Restô Beer com a Angélica, que é caloura no Comida de Boteco e ela vai te contar qual o prato escolhido pela casa pra defendê-los no concurso gastronômico mais gostoso do Brasil. Logo depois da vinheta. Angélica, me conta sobre essa criação escolhida pelo Varanda Restô Beer pra defendê-los pela primeira vez no Comida de Boteco. Todo prato, ele é todo feito aqui no Varanda. Fogueira caipira, asinha de frango desossada, recheada, ela é fritinha. O recheio dela é de farofinha de bacon com mussarela. Pros acompanhamentos, a batatinha chips com bacon, que vai acompanhando dois molhinhos também, que é a nossa geleia de pimenta e o molhinho cítrico de limão siciliano. Angélica, o papo tá bom, a vista tá boa, mas eu quero é provar essa asinha. Não vai se arrepender, que tá uma delícia. Pouca boa, esse eu curto e compartilho. Angélica, o prato tá lindo, tá de comer com os olhos, mas prová-lo ao paladar tá ainda melhor. Dá pra sentir o sabor molhadinho da farofinha, o bacon também tá sensacional, e a batatinha que dá uma crocância com os molhos que casam muito bem ao paladar. Parabéns! Vote varanda pra campeão do Comida de Boteco. Hashtag Partiu Varanda. E aí, quer saber tudo sobre o Comida de Boteco? Os 20 participantes estão num link especial na descrição desse vídeo. Bora lá deixar o seu curtir e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, se for beber, nada de dirigir. Valeu!